Eu sou o Zé Bruno, vocalista e guitarrista do Resgate. Olá, meu nome é Jorge Luiz Bruno. O Luiz eu aboli. Ficou Jorge Bruno, toco bateria. Meu nome é Hamilton Gomes, tenho 45 anos, sou casado, pai de três meninos. Toco guitarra faz tempo, ou pelo menos tento tocar faz muito tempo. Corpo, tapa, no relógio a mente tá vazia, são dez braços. Hoje a morte do meu ego tá fazendo aniversário. Será que eu vou chegar, chegar ao fim de mais um calendário? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Acho que eu comecei a gostar de música, não me lembro quando. Mas eu acho que foi lá pelos cinco, seis anos de idade. Porque a minha mãe é mineira, meu avô cantava moda de viola e ela fazia dupla com a minha tia, em Minas. E o meu pai, filho de italiano, tocava acordeon, tocava tarantela. E em casa tinha toca discos, né? Então, música tava em casa o dia inteiro, entendeu? Aí eu não me recordo se eu tinha 12 ou 13 anos, quando um amigo entra em casa com um LP, Oldies But Goldies, dos Beatles. Aí, ali, eu me converti. A música faz parte da minha vida há muito tempo. Meu avô tocava violão, era autodidata em violão. Tenho tios que tocavam acordeon, teclado, essas coisas. Então, sempre muito envolvido com a música e a igreja facilita muito isso, né? Onde tem igreja sempre tem música, é muito legal. E a primeira banda de rock que eu ouvi foi o Queen. É, o Queen me perverteu ao rock and roll. Depois vieram as outras e a guitarra veio meio nessa coisa de aprender violão. Eu lembro da professora que ensinou parabéns a você no violão. Aí eu convenci minha mãe, me deu uma guitarra e aí foi embora e tá essa coisa até hoje. Disseram que o teu amor é novo a cada dia E eu pensei Era ouvir a tua voz falar o que eu queria São dez pra ser Se é pra te seguir então matar aquela velha sede Se é pra te servir e nunca mais cair na mesma rede Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Quando a gente formou a banda a intenção era ficar rico e famoso. Não deu certo. A gente viu, logo no começo, a gente viu que não ia funcionar muito Esse negócio da fama e da riqueza. Não, a gente não tinha ideia nenhuma não. Isso foi em setenta e De setenta e nove pra oitenta, oitenta e um assim Que a gente começou. E nós tivemos a ideia de começar a ter um professor de guitarra e tal E começamos a estudar a princípio com o mesmo professor E aí veio a ideia de a gente montar uma banda usando rock E aí eu chamei meu irmão pra fazer a parte da bateria E aí tinha o Marcelo que também tocava com a Milton E aí na verdade aconteceu mais ou menos natural assim Não teve uma escolha Nós sempre pensamos em seguir o meio gospel Porque a gente toca o que está dentro da gente Não poderia ser diferente Tanto a mensagem que a gente expressa nas letras Quanto a música Quer dizer, nós juntamos as duas coisas O rock and roll com o evangelho, né? E a nossa letra é fruto do que a gente crê Do que a gente entende ser a vida As nossas reflexões, as nossas idiosincrasias Estão todas nas nossas letras Não dá pra ser diferente Resumindo a minha condição Miserável alvo de um amor Tão puro que eu não mereci Acho que entendi minha missão Compreender que sou um devedor Falar de tudo que eu vivi Quando nós começamos na igreja Era sempre difícil Porque a igreja é sempre muito fechada Culturalmente falando Mas nós iniciamos a banda na igreja Então a igreja gostava Não tinha... E quem convidava a gente pra ir tocar Conhecia e sabia que estava chamando Então a gente nunca teve muita oposição assim A gente nunca se sentiu levantando bandeira Pra quebrar tabu Pra nada disso A gente queria tocar E também já tinha A gente entrou no bonde do gospel em 1989 Já tinha Cates Barnea Começou acho que em 86, 87 Então já tinha uma massa Tinha um barulho acontecendo Quando a gente começou Começou ter essa gospel Começou rádio e FM Aí a gente caiu no barco junto Pegamos o trem e agora bora lá O que penetrou minha razão Me fez sentir na pele a tua dor Por gente que eu nem conheci O cálice da tua salvação Tenho que servir ao meu redor Até o dia em que eu partir Eu ouço a tua voz ao mundo Que enviarei pra ir por mim Te respondo num segundo Eu estou aqui pra dizer sim A gente tocava muito em igreja A primeira vez que nós tocamos Fora desse ambiente Foi numa casa Que foi famosa nos anos 80 Aqui em São Paulo Chamada Dama Choque Tinha o Dama Choque e o Eroanta Eram duas casas A gente tocou nas duas E a igreja começou a fazer um evento lá Chamado Terça Gospel E nós éramos uma igreja de São Paulo Chamada Renascer Nós éramos uma igreja pequenininha Lá na Zona Norte de São Paulo E a gente mandou uma fitinha Falou, pô, vamos lá E rolou A gente tinha uns contatos Rolou E a gente abriu pra uma banda carioca Que tava lançando um CD aqui em São Paulo Chamava Rebanhão Eles são rock das antigas evangélico Foi eletrizante Foi muito bacana Eu fui com os amigos da faculdade Convidei Pô, os caras não da machoca Os caras foram Foi legal pra caramba Enquanto todos fogem da sua guerra Pra falar seu nome em toda a terra Eu estou aqui Desconsiderando os meus conflitos Pra cantar no meio dos aflitos Eu estou aqui Eu estou aqui